Bandidos invadem centro comercial da Felito Miller aqui em Varzagrã e arrombam caixa eletrônica. Imagens do circuito de segurança do local registraram a ação dos bandidos. Giovanni Júnior foi ver de perto e mostra. A nossa equipe de portagem está na Felito Miller, no município de Varzagrã. Cavaram esse buraco ou abriram essa parede nos fundos desse shopping. Se você perceber que dá acesso ao fundo aqui de uma casa ou de um conjunto de kitnets ou de um prédio na região aqui de Varzagrã, região central. Com esse buraco, gente, se você puder ficar pra cá, deixa eu ver. Eles acabaram entrando e você vê aqui, ó, as marcas na parede, mão, pé e fizeram esse percurso. Vieram até aqui e logo ali à frente um caixa eletrônico, um caixa eletrônico, 24 horas. Ele acabou sendo explodido, arrombado, na verdade. Você percebe nas imagens do repórter cinematográfico Jean Géz, que todo o sistema eletrônico acabou sendo cortado. Aqui foi arrebentado a parte onde ficaria o dinheiro. Essa é a máquina, a parte da frente, que acabou também sendo retirada. E a partir dali, a gerência de combate ao crime organizado do GCCO, a polícia militar, acabaram sendo solicitados. E agora todo o levantamento está sendo realizado nas mediações desse shopping que fica na Felitubilha, para poder identificar quem seria aquele ou aquele que praticou essa audácia de entrar por um buraco nesse shopping center e arrombar o caixa eletrônico. A questão de valores ainda não foi informada da nossa equipe de reportagem se foi levado ou não. Mas, de qualquer forma, prejuízo grande, não só para as empresas ou esse conjunto comercial que fica na Felitubilha, no município de Varzagrande. Com imagens de Angéis, apoio técnico, Tarciso, Giovanni Júnior. Aconteceu. Está no cadeia. Está no cadeia. Está no cadeia.